Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode escalar as nossas vendas com promoções e publicidade. Então, isso é muito importante ali para que a gente consiga avançar. Bom, a primeira coisa é planejamento. A Ana falou um pouquinho na palestra dela sobre a importância ali de ter processos, de funções. O planejamento, ele é fundamental no marketing. A gente não consegue avançar em ads, em promoções, se a gente não se planejar. Essas estratégias, elas vão ajudar no posicionamento dos nossos anúncios, claro. Mas também ali a melhorar a nossa performance, que é a consequência das nossas vendas. Então, falando um pouquinho do porquê que a gente precisa investir em ads. Então, primeiro é para competir sempre pelas melhores posições. Quem quer competir ali sempre pelas melhores posições? Todo mundo quer. A gente consegue maximizar ali a nossa visibilidade, impulsionar a nossa relevância. A gente fala muito de relevância. A Kelly trouxe isso. Então, a publicidade e as promoções vão ajudar. E, claro, trazer a percepção de desconto para o cliente. Por que eu falo percepção? Não necessariamente eu vou ter um desconto tão agressivo. Mas o consumidor brasileiro, ele gosta muito dessa percepção de desconto. Para ele é muito importante que a gente traga ali, mostre. Estou dando tantos por cento de desconto ou estou patrocinando ali meu anúncio. E a consequência é aquilo que a gente quer, que é aumentar vendas. A gente precisa aumentar sempre as nossas vendas. Quando a gente fala de planejamento, então, como que a gente se planeja? O que a gente precisa pensar? Então, a primeira coisa é na precificação. Não adianta eu querer trabalhar com promoções, com publicidade, se eu não tenho a minha precificação bem estruturada. Porque eu estou falando aqui de investimentos. Tanto em promoções quanto em publicidade, eu preciso ter uma boa precificação para garantir ali que eu não vou ter um problema de margem, algum outro tipo de problema relacionado à parte financeira, à saúde financeira, principalmente da minha empresa. A gente recomenda o uso ali de 3% do faturamento bruto, quando a gente fala de publicidade. Quem aí é do e-commerce, sabe que a gente muitas vezes investe ali cerca de 10% do nosso faturamento bruto do mês anterior em publicidade ou em promoções. E isso gera um custo muito alto. No marketplace, a gente viu que é muito possível. Isso a gente testou, a gente analisou, a gente entendeu ali que 3% é suficiente para a gente ter um bom resultado em publicidade. A gente precisa entender o nosso objetivo. Esse é fundamental, gente. Não adianta eu começar a fazer uma campanha, não adianta eu começar a fazer uma promoção, se eu não sei qual é o meu objetivo. Porque eu posso ter objetivos distintos. Eu posso simplesmente querer vender mais, eu posso precisar alavancar um produto novo, eu posso precisar trabalhar o branding da minha marca, então consolidar a minha marca no mercado. Então, entender o objetivo é fundamental. E conhecer a nossa Curva BC. Quem aqui conhece a Curva BC? Ó, muito bom, muito bom. É importante a gente conhecer a nossa Curva BC para a gente saber como a gente vai trabalhar isso dentro das promoções e da publicidade. A Curva BC, para quem não sabe, é o 80-20. Então, 20% das nossas ações interferem nos 80% do nosso faturamento. Então, eu vou ter ali uma Curva BC e eu preciso saber o que é isso. É legal a gente conhecer, a gente entender como funciona. Quando a gente fala de publicidade, todo mundo me vê e só pensa em Eds. Alguns mentorados ali já me pararam para tirar dúvida, então vamos falar de publicidade. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui é que os produtos que você deve patrocinar são sempre aqueles que são mais relevantes para o comprador. O que isso quer dizer? Não adianta eu ter um produto encalhado no meu estoque, um produto que não está vendendo, um produto que não está girando, e colocar ele no Eds e esperar que ele tenha um bom retorno. Pode ser que ele tenha? Pode. Mas as chances dele não ter um bom retorno são muito grandes. E isso pode gerar uma frustração. E aí a gente fala que o Eds não funciona para a gente. Então, não é bem assim. Então, a primeira coisa, e aí eu vou falar um pouco sobre o que a Kelly trouxe na palestra dela. Por que a gente coloca a palestra de Eds no finalzinho ali, dos 45 de segundo tempo? Porque eu preciso ter processos bem definidos, eu preciso ter todas as minhas funções muito bem alinhadas, e eu preciso ter ali a base dos meus anúncios, a otimização dos meus anúncios, para que a minha campanha seja efetiva. Então, a primeira coisa que a gente fala é os meus anúncios precisam ter SKU e EAN. O EAN vai ajudar a gente a ranquear melhor dentro dos canais ali, a gente indexa no Google Shopping. Então, isso é muito importante. A gente sabe que tem uma portaria aí da Cefaz, correndo, que em setembro a gente não deve mais conseguir usar EANs que não são registrados pela GS1. Mas é importante que a gente tenha EAN e a gente vai trabalhar muito bem isso nesse sentido. Ter um bom título. Eu quero ser encontrado, né? Eu preciso ser encontrado dentro dos canais. Então, com o anúncio patrocinado, se eu tenho um bom título, se eu faço um bom uso de palavra-chave, para quem está com a gente sabe que a gente usa muito o termo cauda longa. Então, ter um bom título, ter um título otimizado é o que vai me ajudar na performance do EDIs. Uma boa ficha técnica. Então, uma ficha técnica completa, bem preenchida. Isso vai interferir na decisão de compra do cliente. Então, por mais que eu patrocine o meu anúncio, quando o meu cliente clica, se ele não tem as informações ali, isso em qualquer canal, tá? A gente sabe que a ficha técnica no Mercado Livre ajuda na indexação das buscas, mas também nos outros canais ajuda na decisão da compra, porque o cliente entende que o meu produto está completo, que o meu anúncio é completo, que ele consegue tirar ali todas as dúvidas. Anúncios com boas fotos. O EDIs faz muito sentido, né? Eu ter boas fotos, porque por mais que eu esteja patrocinando ali o anúncio, eu preciso fazer com que o cliente sinta a vontade de clicar no meu anúncio. Então, se eu não tenho uma boa foto, não adianta eu patrocinar. O cliente não vai clicar num anúncio que não tem uma foto interessante. Boas avaliações. O algoritmo dos canais, o robozinho ali dos canais, ele entende que a gente precisa ter anúncios com boas avaliações para ranquear melhor na publicidade. Então, o que isso quer dizer, né? O algoritmo entende que eu ofereço uma boa experiência de compra para o meu cliente, por isso, eu tenho um anúncio bem avaliado. Então, consequentemente, ali o meu ranqueamento é melhor. E ali, anúncios com bom nível de vendas, ou eu posso trabalhar com itens que eu vou lançar na campanha, e aí, gente, eu reforço a importância do objetivo da campanha de publicidade. Eu preciso saber exatamente o que eu quero com essa campanha para conseguir entregar. Eu preciso saber o que eu quero com essa campanha de publicidade.